E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais este ano, a terceira temporada da pandemia do coronavírus. E entramos nesse canal já desejando a você um feliz ano novo, 2022 com um pouco mais de saúde mental, menos surtos. Vamos que vamos, que a gente tem que seguir, a gente tem que continuar. E eu vim aqui mais uma vez para abrir este canal, para falar sobre um tema interessante, um tema que todo ano a gente faz, todo ano a gente permanece nessa mesma ideia de que a gente consiga fazer isso. E nem sempre isso dá certo. Mas antes, vamos para a vinheta. Então, pessoal, o tema que eu trouxe hoje para a gente, o primeiro vídeo desse canal, nesse ano de 2022, no último vídeo, a gente falou sobre os álbuns que eu ouvi no ano passado. E esse ano eu quis trazer um tema, nesse mês de janeiro, sobre resoluções de ano novo. Todo mundo tem essa mania de fazer as resoluções do ano novo, ou ainda está em tempo de fazer, na verdade, mas as pessoas geralmente fazem no final do ano que está acabando, para que no ano que se inicia a gente possa, talvez, cumprir alguma coisa, como ficar sem beber durante o ano, ou reduzir a bebida, eliminar o refrigerante, firmar os pés na academia, não só indo à academia, mas fazendo realmente o exercício físico, seja na academia, seja na rua, é aquela caminhada, é o crossfit, enfim. É uma forma da gente estar saudável. E saudável emocionalmente, por que não, né? Iniciar a terapia, continuar a terapia, não abandonar o seu psicólogo, o seu terapeuta. Então, são resoluções de ano novo que a gente sempre faz. Algumas realmente têm que ser cumpridas, né? Saúde mental, por exemplo, saúde do corpo, não pela estética, mas pelo bem-estar mesmo. E eu trouxe aqui o meu caderninho para poder me ajudar, me guiar nesse vídeo, para que esse vídeo não se perca, como muitas coisas da nossa vida se perdem, para que esse vídeo não se perca, não é mesmo? Então, para falar de resoluções de ano novo, é o que eu disse. A gente traça planejamentos, a gente faz os planos, mas a gente nunca sabe como o ano vai começar, né? Esse ano de 2022, por exemplo, a gente pôde perceber que já começou um caos. A ideia parece que realmente a gente não termina 2020. Mas tudo bem, né? Não está tudo bem, na verdade. E não é sobre isso. Seguindo em frente, as resoluções de final de ano, de ano novo, né? Todo ano é isso. Todo ano a gente cisma de que se a gente anotar num papelzinho ou mentalizar, a gente vai conseguir cumprir alguma coisa no ano que se inicia. E nem sempre é assim, mas vale a pena tentar. E pensando nisso, eu estava refletindo esses dias sobre o canal, sobre o retorno do canal e sobre os planos que eu tenho para esse canal. Demorei muito tempo para poder ressuscitar o canal. E desde que eu voltei, eu tenho pensado sobre o tipo de conteúdo que eu quero trazer aqui. Eu já levo um conteúdo no Instagram, já faço alguns vídeos, teoricamente. Na prática, a gente vê que às vezes a gente não consegue manter a constância. Por quê? Faculdade, trabalho, eu não trabalho por conta da internet. Eu não sou full time no YouTube. Então, a gente vive uma vida de CLT fora das câmeras, não é mesmo? E a gente precisa pagar as contas e trabalhar e estudar. Então, nem sempre a gente tem tempo para poder dedicar. Eu sei que é uma coisa que precisa ter constância. Isso, assim, mais do que careca de saber, a gente já está. Que a gente precisa ter uma constância por uma questão até do algoritmo. Uma questão de entrega dos conteúdos. Quanto menos a gente está aqui, menos conteúdo chega. Menos a gente, as pessoas vão ver o conteúdo. Então, tem toda uma questão que faz a gente pensar, né? Eu já estava refletindo sobre isso, o que eu queria trazer. E eu quero continuar. O canal é um projeto que eu quero continuar. Seja trazendo vídeos sobre livros que eu tenho lido. Seja falando sobre alguma música. Seja falando sobre assuntos relacionados à música. É, leitura de um modo geral. Eu tenho essa vontade. É óbvio que a gente sempre esbarra numa questão de tempo. Tempo para pensar num roteiro. Tempo para pensar num vídeo, num tema. Tempo para tirar, para gravar, para editar. Não possuir os equipes que façam esse trabalho. Minha irmã já me ajudou em algumas edições, né? Um beijo para você, Lohane, minha irmã maravilhosa, né? Uma diva, um gênio, uma rainha, uma princesa. Enfim, me ajudou com a edição de alguns vídeos. Então, às vezes a gente consegue, mas não é sempre. E em paralelo, a gente tem a vida toda seguindo aí. É trabalho, estudo. E eu queria aqui dar um disclaimer e falar que estou no último ano da faculdade. 2022 é o ano derradeiro da faculdade. Então, eu me formo esse ano, se Deus quiser, e eu conseguir passar nos semestres. Então, tem toda a questão de você conseguir lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Inclusive, eu queria trazer depois um vídeo sobre isso, né? Falando sobre trabalho, faculdade, afazeres, como conciliar isso tudo. E não ficar louco, conseguir fazer terapia. Os temas que eu quero trazer no canal. E é uma junção do que eu já faço no Instagram. É uma conexão. É o que a gente chama em narrativa transmídia de criar esse universo narrativo, né? Então, o que eu falo no Instagram, eu também, de alguma forma, falo aqui no YouTube. E consigo criar essa conexão dos temas. Então, é uma coisa que eu quero continuar para esse ano de 2022. E aí, assistindo um vídeo recentemente, eu estava vendo essa questão das resoluções. E a pessoa falou uma coisa interessante sobre alguns projetos que ela tem. E eu também tenho a vontade de ter alguns desses projetos. E um desses projetos que, na verdade, eu já tenho, já falei aqui sobre ele. É o Ordinarismo, que é o meu podcast com meu amigo Gabriel. E o Ordinarismo é um podcast que a gente quer continuar. Mesmo assim, aos trancos e barrancos, a gente deseja continuar. Porque é uma coisa divertida de fazer. É uma coisa gostosa de gravar. Os temas, mesmo a gente não tendo algum tema específico ou um roteiro. É maravilhoso, é divertido. Então, é um projeto que eu desejo continuar. E, para a surpresa de todos, é um projeto que eu desejo ter o meu próprio podcast. Ainda não pensei sobre o que exatamente eu falaria. Mas eu queria ter o meu próprio podcast. Onde eu trouxesse alguns temas, algumas discussões. Ou, às vezes, alguns pensamentos que, talvez, no Ordinarismo, por ser um podcast dividido de participações, talvez não encaixaria dentro da temática. Gabriel, se você estiver assistindo esse vídeo, nada contra você. Nada contra o Ordinarismo. É um projeto que eu amo. Que eu vou continuar. Mas eu também penso em ter os meus próprios projetos. Acho que isso é importante. A gente traçar metas, traçar objetivos para os próximos anos. Essa questão de traçar objetivos é importante. Porque a gente não pode viver a nossa vida de forma... Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente precisa ter metas, precisa traçar planos. Mesmo que a gente não consiga cumprir exatamente o que a gente planejou, é importante a gente ter isso pensado, né? Isso desenhado de alguma forma, para que a gente não se perca durante o ano, né? E para que a gente não se perca durante a nossa trajetória, nossa vida como um todo. E como é o último ano da faculdade, eu já peço, sim, que vocês me entendam, porque por ser o último ano, as coisas ficam mais apertadas, né? E eu estou num trabalho novo, então todas as questões de adaptação de trabalho, a gente precisa desse tempo, né? Todo mundo precisa desse tempo para se adaptar à nova realidade. Eu não penso, assim, não é uma ideia minha de trazer vlogs, assim. Eu estava até conversando com a minha irmã sobre isso, porque a minha vida não é tão interessante para que eu traga um vlog do meu dia, né? O que eu faço no meu dia, o que eu estou trazendo para o meu dia, não é tão interessante. Para eu trazer esse conteúdo, é um conteúdo que eu gosto, eu, inclusive, consumo esse conteúdo, mas eu não me vejo nesse lugar de trazer esse tipo de conteúdo para o canal. O que eu quero para o canal é uma outra coisa. Não vou falar que nunca vou fazer isso, né? Nunca. Eu acho que nunca é uma palavra muito forte, mas no momento não é uma coisa que eu planejo trazer, tá bom? Deixa eu ver o que mais, deixa eu pensar. Pensei e aqui não tem mais nada para eu dizer nesse vídeo. Eu queria só trazer esse vídeo mesmo, mas para abrir o canal nesse ano de 2022, dizer que tem o plano, sim, de continuar o canal, afinal de contas eu reabri o canal para isso. Aos poucos a gente vai trazendo alguns conteúdos, se vocês quiserem comentar alguma coisa, algum tipo de tema que vocês acham interessante, trazer tanto dentro da temática que eu já faço, mas talvez algum assunto que seja relacionado a essa temática, fiquem à vontade, porque eu acho que para a gente que está na internet, para a gente que dá a cara para aparecer na internet, a gente tem que estar aberto às possibilidades de conteúdo, né? Ao que as pessoas jogam de conteúdo para a gente e ver se aquilo se encaixa dentro do seu nicho. Eu que sou da comunicação, da publicidade, tem muito essa questão de para qual público a gente vai falar, para que tipo de pessoa a gente está querendo abordar, e que tipo de temática a gente está querendo trazer. Então, tudo isso tem a ver, né? O conteúdo, ele gira em torno disso. Não adianta eu fazer um conteúdo porque todas as pessoas estão fazendo aquele conteúdo. Eu tenho que fazer um conteúdo para que seja interessante para mim, que estou produzindo esse conteúdo e que seja interessante e relevante para você que está assistindo esse conteúdo. Eu já falei disso, eu falei disso no primeiro vídeo do retorno do canal. Se você não sabe do que estou falando, você vai clicar no card e vai descobrir. Eu não sei nem se eu fiz o apontamento certo, mas isso aí vai aparecer em algum lugar. Então, é sobre isso mesmo, de você fazer um conteúdo que seja relevante para você, que seja relevante para o público, obviamente. O público que te segue, o público que consome o seu conteúdo, ele vai sugerir coisas porque já está dentro do seu universo. Mas eu não sou muito fã desse tipo de conteúdo de vou fazer porque todos fazem. vou seguir a onda de todas as pessoas porque as pessoas estão indo para lá. Eu acho que não é... Sei lá, não vejo como legal, tá? Não vou falar que nunca vou fazer novamente porque a gente não pode dizer nunca porque daqui a pouco eu vou estar fazendo alguma dancinha no TikTok e vocês vão me julgar por causa disso. E eu também vou me julgar por causa disso. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais curto do que eu estou acostumado. eu gosto de falar muito, então acaba que o vídeo curto fica longo. Mas eu queria desejar você um feliz ano novo, um 2022 de muita paz, muita saúde, dose de reforço, né? Cuidados aí porque a pandemia ainda não acabou e ainda não tem uma previsão, né? Estamos longe ainda disso. Mas que você fique em paz durante esse ano e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e fui! Tchau!